Diz que deu Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, ó negar E se deu não dá Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá E se deu negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria, nasci batuqueiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que deu, diz que deu, diz que deu dará Não vou duvidar, ó negar E se deu não dá Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que deu, diz que deu, diz que deu, diz que deu dará E se deu negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica Como é que foi no mundo essa pobre coisica Vou correr no mundo afora, dar uma canjica Que é pra ver se alguém se embala, rompo da cuica E aquele abraço pra que vê, diz que deu dará Não vou duvidar, ó negar E se deu não dá Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá E se deu negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará Deus me fez ficar fraco, destentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Dou pernada, três por quatro e nem me despedeio Que eu já tô de saco cheio Diz que deu, dá-ná Não vou duvidar, ó negar E se deu não dá Como é que vai ficar, ó negar Diz que deu, diz que dá E se deu negar, ó negar Eu vou me indignar e chegar Deus dará, Deus dará